Quero pegar o respeito disso aqui, ó. O que eu vou fazer? Olá, pessoal! Lucas acusa Pelé de agressão e pede o posicionamento da produção. Hoje eu quero pedir pra você que tá assistindo, deixar o joinha e se inscrever no nosso canal. Lucas em conversa com o Vini, diz que quer saber o que vão fazer a respeito da sua perna. Lucas disse que na câmera dá pra ver muito bem que ele está machucado. Lucas disse também que ele pediu para a produção rever o momento em que Pelé abre a porta com força e machuca sua perna. Lucas disse para a Vini que foi tão forte que chegou até mesmo a sangrar. Lucas também disse que sentiu a integridade física ameaçada e que se não tiver resposta, ele vai até a produção novamente reafirmar tudo que ele já falou. Lucas falou que ficou muito amedrontado com o jeito que Pelé tratou ele na treta entre os dois. Lucas, além de fazer essa grave acusação, disse também que se ele tivesse com o rosto próximo à porta, ele teria dado com a porta na cara dele. Lucas disse que com certeza se ele tivesse com o rosto colado na porta, Pelé ia bater na cara dele. E que isso se configura numa agressão, que é totalmente contra as regras do programa. Lucas disse que nunca relou a mão em ninguém na fase da 14, que isso é totalmente errado e que ele não aceita o que Pelé fez com ele. Já que os dois estavam apenas discutindo. E que se Pelé tem coragem de fazer isso com a perna dele, com apenas uma porta, Pelé tem coragem de fazer coisas muito piores. Lucas também disse que a produção já está ciente de tudo que ele fez. E também está tudo gravado. Que as câmeras da Fazenda 14 gravaram tudo no momento do embate com Pelé. Ele quer a resposta da produção. E que se ele não tiver alguma resposta, ele prefere ser eliminado ou sair da Fazenda 14. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa grave acusação de Lucas contra Pelé. Se gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.